Olá amigo pintor e minha amiga pintora, eu sou o Léo Alves e hoje estou aqui para apresentar a vocês de maneira um pouco mais detalhada como podemos usar o estudo Souvenir Revela 23+, como uma verdadeira ferramenta de trabalho ainda neste ano e nos próximos. Se você nunca ouviu falar o que é o Revela, eu vou explicar a vocês. O Revela é um estudo lançado todos os anos pela Souvenir, que apresenta ao público as cores que serão tendência no mercado para o próximo ano. Ele tem a missão de capturar o momento em que vivemos, buscando traduzir as inspirações e tendências que surgem na moda, no design, na arquitetura, na arte e na tecnologia de cores para pintura de ambientes. Mas por que isso é importante? Porque vamos ver muitas dessas cores e combinações no mundo ao nosso redor nos próximos anos. E esta é uma ótima oportunidade de mostrar para seus clientes de em primeira mão as cores tendências que eles poderão aplicar em suas casas. E qual o diferencial do estudo? Meus amigos e amigas, a Souvenir tem mais de 1.900 cores no leque, porém o estudo de 2023 traz 25 cores em destaque, que vai facilitar muito o nosso trabalho. Essas cores irão ajudar a traduzir o que o cliente deseja e ficará mais fácil de captar e sugerir uma ou mais cores do leque Revela 23+. As paletas são divididas em cinco grupos e nos ajudam a pensar em combinações ou também podem ser usadas individualmente para criarmos ambientes incríveis. Vamos conhecer cada uma delas? A primeira paleta foi denominada como a Exausta. Essa paleta traz cores ideais para aquele ambiente de muito aconchego, de um canto para descansar, aquele momento só nosso para recarregar as energias e seguir em frente no próximo dia. Traz cores menos vibrantes que se conectam com a simplicidade, harmonia e leveza. Quem aqui não recebe mensagens de clientes fora do horário comercial? Orçamentos de última hora, clientes mudando os projetos, mensagens sem resposta por tanto trabalho e ainda nos perguntamos, será que vamos dar conta de tudo? E damos, mas estamos exaustos. Já a segunda é a paleta otimista. Essa paleta traz tons vibrantes, envolventes, positivos e são perfeitos para aquela vibe boa. As cores da otimista são de muita atitude. São cores para aqueles que querem criar um novo mundo, dentro e fora de casa. Sabe aquele cliente que busca uma vida ao ar livre? Que sonha morar na praia ou no campo? É com essa paleta que ele tem chance de trazer essa sensação para dentro de casa. A paleta empolgada é para aqueles clientes que são animados e criativos, têm uma felicidade contagiante e ama cores retrô. Eles vão se identificar com essa paleta. São cores ideais para aquelas pessoas cheias de energia e que criam sem medo. Bora pintar um mundo multicolorido? A paleta traz tons mais intensos, mas o segredo é usar o equilíbrio de saturação e luminosidade. Ou sugerir as combinações primárias, até um combo monocromático. Se esses termos são novidades para você, saiba que temos um módulo na plataforma Pintou Parceria Online. Quando voltarmos ao vivo, vamos explicar melhor sobre isso. A paleta conectada é perfeita para clientes que gostam de tons pastel, que buscam transformar a casa num lugar onde a tecnologia os ajuda a desacelerar, simplificando suas vidas. O contraste aqui também é super bem-vindo. Detalhes com um tom mais vibrante faz toda a diferença. Estamos rodeados de tecnologia, não é? Seja através de um simples celular, até nas casas que são automatizadas. E é com isso que conseguimos otimizar o nosso tempo e nos conectar com as pessoas. E por último, a paleta cibernética, que traz tons cítricos com metalizados e combinações para lá de inusitadas, para realizarmos projetos com um astral bem futurista. Essa paleta é para o seu cliente que ama a reinvenção. A mistura do físico para o digital é a tradução dela. Esses tons metalizados são uma tendência e virão com tudo nos próximos anos. As combinações com eles servem para pessoas que estão à frente do seu tempo, que são elegantes e ao mesmo tempo ousadas. E aí, gostou das paletas? O interessante de estar mais antenado aos estudos de tendências é que você entende que escolher uma cor vai muito além de curtir um ou dois tons que mais lhe agrada. Quem aí já atendeu ou atende clientes que expressam uma vontade de realizar mudanças mais expressivas com relação a cores na hora de pintar, com a justificativa de renovar o ambiente e que na hora de decidir a cor, acabam pintando da mesma ou no máximo usam um tom acima da paleta. Quando nós pintores conseguimos mostrar aos clientes que as cores têm muito a ver com seu estilo de vida ou seu estado de espírito, ele passa a sentir vontade de realmente mudar e usufruir dos benefícios de viver em um ambiente que tenha mais a sua cara. E essas mudanças podem e devem ser feitas com mais frequência, uma vez que a pintura proporciona essa mudança de maneira rápida e até mais econômica. Vocês já devem estar bem animados com tudo isso, não? Deixem nos comentários no chat que logo vou estar aqui com um time incrível para responder todas as perguntas. Mas quero muito mostrar a vocês algumas combinações que são legais já para inspirarem e mostrarem para os seus clientes. Eu sou um apaixonado pelo mundo das cores. Muitos clientes me perguntam e me pedem indicações. E sei que isso acontece muito com vocês, então não deixem de ter esse conteúdo salvo. E agora, pessoal, a cor do ano é a calcita alaranjada. Calcita alaranjada, além de cor do ano, é o nome de um minério, pedra perfeita para usar ao tentar desbloquear e liberar as energias criativas. E quando nos sentimos criativos, aumentamos nossa confiança e autoestima, tanto no pessoal como no trabalho. A cor do ano é um laranja terroso, que nos remete aos tons do solo, traz a energia da natureza, dá conexões das práticas sustentáveis para o nosso próprio planeta. E também dos laranjas, que marcaram a agitada e futurista década de 70. A cor de 2023 traz um pouco da segurança que buscamos quando olhamos para o passado, da inspiração que esperamos do presente e da esperança que olhamos no futuro. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas ainda vai rolar muito papo no estúdio. Vamos mostrar de forma mais prática como usar as cores das paletas para que vocês possam aprender, de forma real, como apresentar aos clientes essas combinações. Então, bora lá para o estúdio? Tchau, tchau.